Boa noite pessoas, esse vídeo eu vou fazer um vídeo participando da campanha que o Contente gravou um vídeo falando É sobre a questão de prejudicar os canais No meu caso, porque eu tenho um canal pequeno, eu não estou percebendo essas questões Mas nem por isso devemos ser egoístas e embora o Contente mesmo ache que todo mundo tenha egoísmo Mas vamos lá, é complicado Que todos os produtores de conteúdo tem que ter os direitos garantidos Para monetizar seus vídeos, ganhar seu dinheiro, alguns tem funcionários para pagar E essa questão E ele deixou dois endereços de Twitter Que eu vou colocar na descrição da imagem desse vídeo Com a hashtag que eu vou colocar como subtítulo do vídeo É uma campanha importante É preciso que todos que tenham um canal de YouTube Participem dessa campanha Utilizando a hashtag YouTube is Broker Pois Pois é isso galera que eu tinha que falar Espero que vocês Participem dessa campanha Não se esqueçam de assinar lá os sininhos das notificações E se inscrever sim no meu canal E dar um joinha ou deixar o que vocês acharem melhor E tenham uma boa noite